Bob Green estava em casa já com seus 88 quilos, 18 a mais do que a categoria em que compete no UFC, segundo palavras do próprio, quando foi chamado às pressas para fazer o seu primeiro main event na história do UFC. Só por esse motivo já dava para colocar o cara como um tremendo de um azarão. Mas para piorar, do outro lado do octógono tem o embaçadíssimo Islam Mahashev em uma luta de 5 rounds. E por conta disso, o cara está pagando um multiplicador que pode deixar apostadores milionários por aí. Por isso mesmo, resolvi fazer aqui o seguinte exercício. Mas e se não for assim? E se é o contrário do que 10 entre 10 previsões dizem quando a luta do sábado terminar, quem tiver o braço levantado for o Bob Verde? Mas antes de falar disso, vamos retroceder um pouco. Como o Bob Green chegou aqui? Essa é uma boa pergunta para começar. Eu até brinquei numa edição recente do podcast do 6º Round, que me diverti bastante com uma frase que eu vi sobre o Bob Green, que ele era como se fosse um irmão Dias, mas que ganhava suas lutas recentemente. E é bem por aí mesmo. Para muita gente, o Bob Green é um cara cujo compromisso maior é com o entretenimento, mas que não ia passar muito disso. A história do Green, aliás, é muito bonita. Ele teve uma infância bastante difícil na cidade de San Bernardino, na Califórnia, que você talvez conheça como a terra natal do fast food McDonald's. Green ficou sob a tutela do estado e vivendo em orfanatos desde os seus 5 anos de idade, quando seu pai foi preso e sua mãe foi declarada como incapaz de criá-lo devido à dependência química. Quando entrou na escola, começou no wrestling e do wrestling migrou para o MMA. Inclusive, no início da sua carreira nas artes marciais mistas, ele combinou as lutas com um trabalho normal de 9 a 5 para poder sustentar seu filho pequeno. No MMA, ele teve uma trajetória até bem sucedida no circuito regional americano, principalmente no evento King of the Cage. Coincidentemente, foi no mesmo King of the Cage que ele fez a última luta principal da sua carreira, há mais de uma década. De lá, ele se transferiu para o Strike Force e foi com a compra da organização pela Zufa que o King, como ele também é conhecido, foi parar no UFC. No maior evento de MMA do planeta, a trajetória foi conturbada. Ele alternou altos e baixos. Em determinado momento, chegou a ter apenas uma vitória em seis lutas, com quatro derrotas e um empate. Nesse mesmo período, ele também teve muito azar. Ao todo, nesse intervalo de tempo, foram nove lutas canceladas, quatro delas de forma consecutiva, em que o UFC tentou casá-lo contra a Beltro Rilo duas vezes, Jorge Masvidal e depois Donald Cerrone, todas sem sucesso. Mas parece que o vento virou e a sorte do cara mudou completamente, pois ele conseguiu duas vitórias consecutivas, a mais recente delas no UFC 271, em que bateu o Nasrat Rak Parash e foi chamado em cima do laço para enfrentar a Islã Mahashev. Mas Green também não foi a primeira opção. Segundo o próprio Islã Mahashev, o UFC tentou contatar uma lista enorme de pesos leve antes dele. Armand Sarukian chegou a virar público e falar que realmente o UFC também o procurou, oferecendo uma revanche contra a Mahashev por uma boa quantidade de dinheiro, mas que diante das circunstâncias ele preferiu não aceitar. Ao podcast The MMA Hour, Bob Green comentou a situação e aproveitou para cutucar todos os ranqueados da categoria até 70kg. Ele disse, todos os caras no top 10 são frouxos, esses filhos da mãe foram chamados primeiro, todos eles disseram que precisam de mais tempo, que só lutam com quem está à frente deles, esse tipo de coisa. Às vezes, você precisa agarrar e aceitar da forma como as coisas vêm. Pois bem, eu vou ultrapassar todos vocês, porque vocês são frouxos demais para pegar uma oportunidade. E agora o simpático Bob Green se encontra na seguinte situação, mesmo sem ser ranqueado e sem ter uma vitória expressiva no seu cartel há muito tempo, ele entrou de gaiato num Tyrell Eliminator. Pensa comigo, eu não estou dizendo que é garantido, nem que é o mais provável, mas vai que dá uma zebra e o Bob Green bate uma Mahashev no sábado. Ele não sai com moral para poder dizer que o Tyrell Shot é de fato dele? Principalmente, claro, se o Charles Oliveira defender seu cinturão contra o Justin Gates e se a ameaça de Conor McGregor voltar com o Tyrell Shot direto não se confirmar. Seria algo praticamente sem precedentes na história do UFC. Sim, a gente já teve no passado caras como Al Yaquinta, que acabou numa disputa de título interino contra o Habib no Magomedov, e o Joe Soto, que foi promovido às pressas por uma disputa de cinturão em sua estreia no UFC. E ambos acabaram derrotados. Mas o que pode fazer o Bob Green, um cara que se não fosse esse alinhamento planetário absurdo, talvez jamais sairia do meio da tabela, é ganhar a chance de pleitear com bons argumentos a sua própria chance pelo título. Pra isso, no entanto, ele só, entre todos os coelhinhos voadores possíveis, vai precisar de uma grande noite. Ao contrário, por exemplo, do campeão Charles Dubronx, que precisou macetar ali por anos e anos. Já adianto que dentro das suas características, talvez o melhor fosse logo sugar pro caos mesmo, transformar o negócio em briga de bar, que vire uma moeda jogada pra cima. Pois 50-50 me parece uma chance bem melhor que uma luta estudada, extremamente técnica. Se o americano precisar de motivação, mesmo que seja algo de sete anos atrás, quando o Mahashev ainda tava começando a sua carreira, que assista de hoje, até o momento em que entrar no octógono, botando no repeat, sem parar, o nocautasso de Adriano Martins pra cima do russo. E por isso eu digo, que se você quer presenciar algo histórico, um ponto totalmente fora da curva nesse sábado, torça por Bob Green. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí pra quem você vai torcer nesse sábado. Vai torcer pro Bob Green, vai torcer pro Islam Mahashev, e como você acha que essa luta vai acabar. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, e eu fico muito agradecido também. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link pra última resenha do meu amigo Renato Rebello, em que ele fala sobre a marra monstro de Islam Mahashev antes dessa mesma luta contra o Bob Green, beleza? Valeu, um abraço e até mais!